Meu amigo e minha amiga que está assistindo a TV do carro, olha só, tô aqui na Rota 66 pra trazer uma super notícia pra você que está com o carro parado aí na sua garagem, tá precisando de vender e não sabe mais o que fazer, ó, aqui é o lugar certo porque aqui temos as melhores avaliações do mercado e tem mais, você pode até deixar consignado com total segurança, sabe por quê? Porque aqui, gente, eles trabalham sério e eles querem vender o seu carro, então faz o seguinte, traga pra cá, vem pra Rota 66 que eu tenho certeza que você vai se surpreender, então você que quer comprar ou vender o seu carro, Rota 66, você no caminho certo.